Tudo é rápido Comecei num lugar bom mas tem ninguém Não dá pra te pegar Eita Eita Não dá pra te pegar Não dá pra te pegar Tem um garoto Não dá pra te pegar Tem um garoto Não dá pra te pegar E aí eu matar esse aqui aí agora você pode matar falei oi Tchau, tchau. Tchau. Está dentro do chão. 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 Está dentro do chão.